CPT me vai ajudar no processo de devolução da supervia, da concessão da supervia. Vamos falar sobre isso aqui no canal. A gente está falando de uma empresa que vai ajudar a devolução de uma concessão e de uma empresa que em breve será toda concedida. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em imobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos publicou recentemente um extrato de contrato que envolve a prestação de serviços para a elaboração de estimativas orçamentárias referente a operação e manutenção do sistema ferroviário na região metropolitana do Rio de Janeiro. Este contrato indica a elaboração da CPTM para auxiliar, a colaboração da CPTM, perdão, para auxiliar o processo de transição do controle da operação ferroviária da supervia de volta para o Estado. A gente lembra que recentemente o governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou a formação de um grupo de trabalho para elaborar soluções que garantam a transição de operação ferroviária, bem como investimentos necessários. A decisão publicada no Diário Oficial prevê um grupo que apresente planos em seis meses, incluindo a transferência da gestão dos trens urbanos que atualmente são operados pela Supervia, empresa que passa por um processo de recuperação judicial. O grupo responsável pelos estudos é formado por membros da Casa Civil, Secretaria de Transportes e da Companhia Estadual de Engenharia e Transporte e Logística Central, entidade remanescente da antiga estatal que gerenciava os trens antes da privatização. A negociação entre o governo estadual e a Supervia estão sendo reconduzidas com intermédio do Poder Judiciário, devido à recuperação judicial da concessionária. O acordo está em elaboração prevendo aportes financeiros, tanto por parte do governo quanto da empresa, com o objetivo de manter os serviços em funcionamento perante, durante a transição. Para assegurar a continuidade do serviço, o Estado planeja contratar uma empresa em caráter emergencial que vai assumir a operação no sistema. Além disso, o interventor será nomeado para gerenciar a operação até que a nova concessão seja estabelecida e possa entrar em vigor. Então é isso, a concessão se desfazendo, a concessão da Supervia se desfazendo e uma empresa que opera em São Paulo, que hoje é uma estatal, que tem previsão de ter as suas linhas concedidas, ajudando nesse processo de volta da Supervia para o Estado. É isso, pessoal, essa informação que eu trago hoje aqui para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.